Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, parceiro do sidconcursos.com.br. Meu companheiro, vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto, só que é o seguinte, a nossa aula de hoje é extremamente importante, é a aula de classes gramaticais, aí você vai falar, pô, assim, isso não é nada importante, é sim, porque se tem uma matéria que cai demasiadamente na nossa prova, é a parte da análise morfossintática, a análise nunca foi sintática, você não olha um camarada e classifica sintaticamente, você primeiro vê a quem aquele camarada está ligado gramaticamente e aí sim o classifica sintaticamente, então é muito importante entender classes gramaticais. Detalhe, eu hoje, antes de iniciar a aula de classes gramaticais, eu vou fazer um apanhado de como funciona a gramática como um todo, porque é extremamente importante você entender que normalmente na escola ou em preparatórios para concursos públicos presenciais, o camarada segrega o ensino da língua portuguesa, então você tem um professor para gramática, um professor para interpretação e um professor para redação, quando na verdade não precisa, porque está tudo interligado, você só faz uma análise textual se antes fizer uma análise gramatical, então na língua portuguesa está tudo junto e misturado. Então você vai entender como funciona a gramática como um todo, beleza? Tranquilo? Então ó, primeira coisa, as modalidades da gramática e aí é o seguinte, eu quero que você entenda que na hora que eu for falar das classes gramaticais, eu vou mostrar não como você aprendeu na escola e talvez seja por isso que você não tenha aprendido de repente, porque na escola ele pega substantivo, tudo de substantivo, aí depois adjetivo, tudo de adjetivo, lá no final, tudo de advérbio. Quando chega no advérbio, você não lembra mais de substantivo, sem contar que você estuda isoladamente e não é assim que tem que ser, você tem que acompanhar como as classes se relacionam. Detalhe, eu aqui não estou para formar um profissional em letras. Você não vai pegar alguns conteúdos esmiuçados, por quê? Porque não precisa. Você não quer ser um professor de língua portuguesa, você quer passar na prova do concurso público e para você não perder tempo, eu vou esmiuçar apenas aquilo que é necessário. O que for desnecessário, o que praticamente não cai em prova ou o que não cai nunca em prova, eu não vou perder tempo com isso, tranquilo? Então vamos lá, galera. Eu tenho cinco campos da gramática que precisam ser estudados. Eu tenho o campo do som, o campo da forma, o campo do estilo, o campo do significado e o campo do relacionamento. Isso aqui tudo é tudo que existe de língua portuguesa. Tudão. Agora, quando eu penso em som na língua portuguesa, qual é a primeira palavrinha que vem à sua mente? Aí você deve ter pensado agora, música, Sidney? Não. Música já é algo muito mais bem elaborado. Quando eu penso em som na língua portuguesa, eu penso numa palavrinha chamada fonema. O que é o fonema? O fonema é a representação sonora da letra. A letra é a representação gráfica e o fonema é a sua representação sonora. Quem é responsável por estudar isso? É a fonética. Então a fonética é a modalidade da língua portuguesa responsável por estudar o campo do som. Normalmente, de forma equivocada, o candidato que começa a estudar para concurso público, ele pensa que a fonética é muito importante. E não é. Era muito importante quando você era criança, quando você estava no processo de aquisição da linguagem, porque você devia aprender a falar corretamente. Agora, hoje em dia, não. Porque você já sabe como é que se pronuncia uma palavra. Como é que isso cai em provas de concurso público? Tem duas formas. Uma bem simples e outra um pouco mais complexa, que a gente, inclusive, tem uma aula específica para isso. Então, olha só. O camarada coloca as palavras carro e a palavra táxi. Aí o que ele vai fazer na tua prova, se a questão for uma questão mais tranquila? Ele vai perguntar o número de letras e fonemas respectivamente. Número de letras é mole. É só contar. Então, a palavra carro tem quantas letras? Vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, tem cinco letras. E detalhe, só de fazer isso, você já tá praticamente acertando a questão. Porque o camarada coloca lá seis, sete, oito letras. E, às vezes, ele coloca só duas com cinco letras. Então, apenas o fato de contar corretamente, de ter atenção. Porque, às vezes, você não é derrubado por falta de conhecimento. Você é derrubado por falta de atenção. Só de ter atenção, você já fez metade da questão. Aí, agora, você tem que saber quantos fonemas tem. Obviamente, a palavra carro não tem cinco fonemas. Porque eu não falo caroro. Eu falo carro. Então, os dois R's aqui formam um dígrafo. Quando eu tenho duas letras formando apenas um som, eu tenho um dígrafo. Então, aqui eu tenho um som de R forte. Então, se eu tenho apenas um som de R forte, eu tenho cinco letras, porém, eu tenho quatro fonemas. Então, eu tenho aqui, ó, quatro fonemas. E a palavra táxi? Eu tenho quatro letras. Uma, duas, três, quatro. Então, eu tenho aqui quatro letras. Mas, será que eu tenho quatro fonemas? Não. Porque eu não falo táxi. Eu falo táxi. Ó, táxi. Então, o X aqui tem som de KS. Então, eu tenho cinco sons. Então, eu tenho quatro letras e cinco fonemas. Hum, Cid. Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é verdade? Isso aí, meu companheiro. Agora, e qual é a outra mais difícil? É a parte da acentuação gráfica. É pra saber se é oxítona, paroxítona, proparoxítona. Se vai levar o acento, se não tem acento. Só que a gente tem uma aula específica pra isso. Existe uma aula aqui no nosso curso de acentuação gráfica. Então, é só assistir a aula e, com certeza, você ficará tranquilo, tá? Agora, qual é a outra possibilidade aqui? É a forma. E esse campo é importante. Porque se ao falar de som eu penso em fonema, ao falar de forma eu penso em morfema. Caramba, Cidney. O que é isso? Esse camarada é importante, tá? Lembra que eu falei que a nossa análise textual começa na análise gramatical? Então, tudo começa nele, no morfema. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. É a menor unidade significativa de uma palavra. Então, ao pensar em morfema, eu penso em morfologia. Então, a morfologia é a modalidade da gramática responsável por estudar o campo da forma. Quando eu falo em forma na língua portuguesa, eu falo do processo, de estrutura e de formação das palavras e também das classes gramaticais. Como eu disse a vocês, a matéria que mais cai em provas de concurso público é a parte da análise sintática, que não é sintática, é morfocintática. Então, eu preciso ver a qual classe gramatical o camarada está ligado para aí sim poder classificar sintaticamente. Ou seja, se eu não sei classe gramatical, eu não sei nada na língua portuguesa. É muito importante saber identificar um substantivo, um verbo, um pronome, um adjetivo, uma preposição. É muito importante, tá? Agora, estilo. Quem estuda o estilo é a modalidade da estilística. Detalhe, isso aqui é tão complexo, tão difícil, que normalmente a gente não estuda nem numa escola básica, nem num preparatório para concurso, seja presencial ou online. Quando o aluno tem a oportunidade de estudar a estilística a fundo, quando ele faz uma excelente, excelente faculdade de letras, ou então quando faz uma excelente faculdade de direito ao estudar a oratória. Porque tudo que tem aqui é figura de linguagem, paralelismos. Aí você vai pensar, ué, Cisne, mas eu estudo figuras de linguagem. Cai figuras de linguagem na prova. É, nós temos mais de 300 figuras de linguagem e a gente só estuda 10 no máximo. Então, todo o conteúdo estilístico mais complexo, a gente deixa para lá. Agora, aquilo que nos cobram essa parte de paralelismo, essa parte de figuras de linguagem, aquelas que realmente caem, a gente joga para cá, para o campo do significado. E este campo tem uma relevância muito grande. Quando eu penso em significado, eu penso na palavra ideia e automaticamente me remete a sema, ou seja, semântica. A palavra sema significa ideia. Só para citar como exemplo, a palavra semáforo. Sema é ideia e foro é levar, ou seja, levaram a ideia. Mas que ideia, Cisne? Ora, se está verde, eu sigo. Se está amarelo, eu tenho atenção. Se está vermelho, eu paro. Isso que significa a palavra semáforo. Então, a semântica é muito importante para nós. Por quê? Porque na nossa prova tem a análise gramatical, mas tem a análise textual. E a semântica está diretamente ligada a um conteúdo do nosso edital. Está lá, bonitão, grandão. Vou até apagar aqui. Está lá, bonitão, grandão. Então, compreensão e interpretação. Interpretação de textos. E normalmente o aluno acha que é a mesma coisa. E não é. É completamente diferente. Quando eu falo de compreensão, é aquilo que está dentro do texto. E quando eu falo de interpretação, é aquilo que vai além do texto. Os comandos das questões são completamente diferentes. Quando você pega uma questão de compreensão, é assim, segundo o texto, de acordo com o texto, simplesmente no texto, então, na linha tal, no termo tal, no parágrafo tal, no período tal. O que o comando da questão está sempre fazendo? Está me jogando para dentro do texto. E se está me jogando para dentro do texto, o que eu vou fazer? Eu vou lá. Então, se me jogou para a linha 3, eu vou lá na linha 3 e sublinho o termo. Se me mandou para a linha 17, eu vou lá e sublinho o termo. Quando eu fizer uma segunda leitura, eu vou ler só aquilo que está sublinhado? Obviamente não. Eu vou ler tudo. Mas aquilo que está sublinhado vai chamar mais atenção. E provavelmente é uma questão de referenciação. Então, o camarada vai perguntar o referente do termo destacado. Se eu destaquei dentro do texto, eu facilito a minha vida. Ou seja, prova de língua portuguesa tem de ser rabiscada. Se eu não rabiscar, eu vou ficar perdido. Agora, como é que é o comando de interpretação? É completamente diferente. Se antes era segundo texto, de acordo com o texto, agora será Infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que. E por que isso? Porque vai além do texto. Então, como eu estou dizendo que vai além do texto, eu estou falando exatamente de conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E quando eu falo de conhecimento de mundo, eu falo sim de ter lido bons livros, de ter escutado boa música, de ter visto bons filmes, e dá de conta. Porque quanto mais velha uma pessoa é, mais experiente, obviamente. Todas as práticas, a vivência, o ensinamento empírico, tudo isso vai contar. Aí você vai pensar, porra, então eu estou ferrado. Porque eu só vejo sessão da tarde, escuto a Anitta, mas para a sua sorte, as provas de concurso público não vão tão além assim do texto. Basta você ter calma e atenção. Vou citar um exemplo aqui rápido. Rápido, 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 para você entender a diferença de compreensão para a interpretação. Imagina que aqui eu tenho o Pedro e aqui eu tenho o João. Aí eu digo que eu encontrei o Pedro e o João lá na Praia da Barra. Os dois estavam sentados no quiosque, tomando uma cerveja gelada, comendo um peixinho frito. O Pedro estava de suninha branca e o João de suninha amarela. O que você interpreta disso? O que você infere disso? Aí muita gente vai falar, onde são namorados, Sidney? Só que é o seguinte, em que momento do texto eu mencionei algo sobre a sexualidade deles? Em nenhum. Então o que eu posso compreender? Que são dois homens conversando. O que eu posso interpretar, deduzir e inferir? Que são dois amigos conversando. Mas eu não posso pensar que são namorados. Ah, Sidney, mas é normal. Pode até ser. Mas o texto não mencionou nada que fizesse eu entender isso. Tranquilo ou não tranquilo? E depois, na parte de interpretação, no módulo voltado para a interpretação, você estuda isso com mais calma e mais tranquilidade. Agora, e a modalidade aqui, que é responsável pelo campo do relacionamento? Ao pensar em relacionamento, eu penso em função sintática. E se eu estou pensando em função sintática, obviamente, eu vou pensar na modalidade da sintaxe. Sintaxe. E detalhe, vamos aprender a falar de uma vez por todas. É sintaxe, com som de dois S mesmo. Porque esta palavra já existia. Ela é do cunho militar. Então o que era sintaxe no regime militar? Era uma reunião de grupamento para definir quem é cuidar do material bélico, quem é cuidar da arrumação, quem é cuidar da limpeza. E por aí vai. Detalhe, o que é uma reunião? É um intervalo de tempo para as pessoas se relacionarem. Então nada mais justo que chamar de sintaxe a modalidade responsável pelo relacionamento. Por quê? Porque eu vejo a quem o camarada está relacionado morfologicamente para aí sim poder classificar sintaticamente. Tranquilo? Agora, dessas cinco modalidades, três são extremamente importantes para nós. Porque as três vão caminhar sempre juntas. Quem são as três? Obviamente, a morfologia, porque é a base de tudo na língua portuguesa, a semântica, que está automaticamente relacionada à análise textual, e a sintaxe, que é a matéria que mais cai em qualquer prova de concurso público. E por que eu destaquei as três? Porque as três caminham juntas. Quer ver? Acompanha aqui comigo, ó. O camarada, ele pode colocar uma frase simples como Sidney quebrou uma cadeira. Neste momento, o avaliador pode destacar a palavra Sidney e perguntar qual é a função morfológica. Aí, de sacanagem, na letra A, o cara vai colocar sujeito. Aí você, na hora, por falta de atenção, vai pensar assim, ué, realmente, é sujeito. Foi o Sidney que quebrou. Aí você vem e marca aqui sujeito. Só que ele não te perguntou a função sintática. Ele te perguntou a função morfológica. Mas por que que você marcou sujeito? Porque na época da escola, nós só fazemos questões de função voltada para a função sintática. Mas quando o camarada coloca função na tua prova, ele pode cobrar a função morfológica, a função semântica, e a função sintática. Ao perguntar a função morfológica, obviamente, ele quer saber qual é a classe gramatical. Ou seja, se é substantivo, se é adjetivo, se é numeral, se é pronome, por aí vai. No exemplo em questão, a palavra Sidney, sintaticamente, sujeito. Mas morfologicamente, é um substantivo. E se o camarada te perguntar a função semântica, aí o cara quer saber o quê? Sentido. E aí, nós temos N possibilidades. Pode ser causa, consequência, finalidade, oposição. Então, vai depender do contexto. E ao perguntar a função sintática, aí o cara quer saber sobre os termos da oração. Então, o cara quer saber se é sujeito, se é predicado, se é objeto direto, objeto indireto, adjunta de verbial, complemento nominal, e por aí vai. Aí você vai pensar, caraca, então ferrou, porque língua portuguesa é muita coisa para estudar. Realmente, mas está tudo interligado. E eu hoje vou mostrar para vocês a importância da classe gramatical. Porque se você conseguir identificar gramaticalmente um termo, fica muito mais fácil a classificação semântica e a classificação sintática. Isso aqui é um percurso de 100%. Se você conseguir identificar gramaticalmente, você percorreu 70% do trajeto. Então, hoje, nesta aula, nós vamos aprender tudo isso. E se nós temos cinco modalidades, três muito importantes, a morfológica, a semântica e a sintática e a morfológica é a base de tudo, é óbvio que a nossa aula irá começar pelas classes gramaticais, que é a base da língua portuguesa. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Vou falar para você agora, meu querido Aluno, uma frustração minha. Eu sou uma anta em informática, então, eu tenho muita dificuldade em fazer animações nos slides. Eu queria botar assim, uma bolinha em branco, aí te perguntar e depois escrever substrativo, mas eu não consigo. Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Quando a gente fala em classes gramaticais, nós temos, na verdade, dez classes gramaticais, seis variáveis e quatro invariáveis. Aí, depois eu vou até ensinar o macete para gravar as quatro invariáveis, porque são menos palavras. E quando você grava quatro invariáveis, é o suficiente para você saber que o resto é variável. Mas a gente vai começar o nosso estudo assim, pelas seis variáveis. E vocês estão observando que pelas minhas mãos, eu tenho cinco que trabalham juntas e uma isolada. Eu já adianto. Quem é essa daqui isolada? É o verbo. E por que o verbo fica isolado? Porque é a classe mais importante de todas. É a classe mais variável de todas. É a classe que manda em tudo. Então, tem que ser estudada sozinha. Agora, as outras cinco trabalham num processo conjunto. E como é que funciona isso? Uma vai ficar no meio mandando e o resto, as outras quatro, em sua periferia, só obedecendo. Então, olha como é que funciona isso. Vamos lá. Vamos projetar e caminhar juntos na aquisição do conhecimento. Como você aprendeu exatamente na escola? Qual é a classe responsável pelo nome na língua portuguesa? E aí, você respondeu da sua casa substantivo. só que a gente aprendeu só isso na escola, que o substantivo é a classe responsável pelo nome. Ou seja, é responsável por nomear os seres e as coisas. Agora, além disso, para a prova de concurso público, o substantivo tem uma outra importantíssima função. É sempre um termo determinado. E o que significa dizer que um termo é determinado? Significa dizer que ele sempre será núcleo. Núcleo de quê? De qualquer estrutura nominal. Por exemplo, no módulo, você vai ter uma aula de concordância verbal e uma aula de concordância nominal. Mas isso aqui é a base para você entender futuramente a concordância verbal e a concordância nominal. Porque na época da escola, você aprendeu que a concordância verbal era a relação entre o verbo e o sujeito. E é por isso que o avaliador te derruba. Porque ele coloca uma frase muito grande, consequentemente, um sujeito muito grande. Aí ele vai colocar várias palavras no plural dentro desse sujeito. Aí o que ele faz com o verbo? Coloca no plural. E aí você pensa, ó, tá certo. Mas ele, de sacanagem, deixou o núcleo do sujeito no singular. E o verbo não concorda com o sujeito todo. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E quem sempre será o núcleo do sujeito? O substantivo. Porque o substantivo sempre será núcleo de qualquer estrutura nominal. Do sujeito, do objeto direto, do objeto indireto, do aposto, do complemento nominal e por aí vai. E isso aqui, ó, esse quadrinho aqui faz eu entender a concordância nominal. porque lá na gramática diz que a concordância nominal é a relação entre o nome e os seus determinantes. Então, se o substantivo é o determinado, quem o acompanha são os determinantes. Então, como é que funciona a concordância nominal? O substantivo manda e o resto obedece. Então, se ele está no singular, o resto no singular. Se ele está no plural, o resto no plural. Se ele está no masculino, o resto no masculino. Se ele está no feminino, o resto no feminino. Caramba, se ele é só isso. Essa é a base. É claro que nós teremos casos específicos, casos especiais, que você vai estudar apenas na aula de concordância nominal. Mas se você entende a base, fica ou não fica muito mais fácil de entender os casos especiais? Obviamente que fica. Agora, vem aqui comigo e vamos continuar a brincadeira. Então, a primeira classe que a gente viu é o substantivo, que é responsável pelo nome. Aí a gente tem aqui uma classe responsável por ordem, quantidade, fração, que é o numeral. Eu não vou perder tempo com o numeral, porque o numeral praticamente não cai em provas. Então, você não quer ser um professor de língua portuguesa. Você quer passar na prova, não é? Então, não precisa perder tempo com o numeral. Agora, e esse camaradinho aqui? Esse camaradinho aqui é um pouquinho mais importante. É responsável pela característica. Então, quando eu falei de concordância nominal, provavelmente você só deve ter pensado em substantivo e em adjetivo. Obviamente, concordância nominal é tudo que tem aqui. Mas por que a gente pensa logo em substantivo e adjetivo? Porque eu tenho substantivo composto e adjetivo composto, o que não acontece com as outras classes. Sem contar que o adjetivo é a prova viva de que a nossa análise é morfo-sintática. Geralmente, quando eu identifico uma palavra, eu preciso ver a qual outra palavra ela está ligada gramaticalmente para classificar sintaticamente. Com adjetivo, eu nem preciso. Se eu identificar que é um adjetivo, sintaticamente só pode ter duas funções sintáticas. Ou vai ser um adjunto adenominal ou vai ser um predicativo. não vou explicar agora porque a gente tem aula específica para isso, tá? Agora, é só para você ver a importância do adjetivo. Agora, qual é a classe responsável por nomear os seres e as coisas? É o substantivo, não é? Agora, ligada a esse substantivo, qual é a classe gramatical responsável por flexionar em gênero e número? E quando eu falo gênero, eu falo masculino e feminino, quando eu falo em número, eu falo em singular e plural. Então, vamos lá. Que classe é essa? É o artigo. Só que é o seguinte, agora eu vou perder um tempinho para o artigo, que o artigo é um pouco mais importante, pelo menos nesse primeiro momento. Geralmente, a gente só aprende isso até em gramáticas para concurso público. Tem gramáticas que o camarada só fala isso. Agora, tem outras gramáticas melhores, que aí o camarada vai aprofundar um pouco mais. Por exemplo, o Celso Cunha, no capítulo de artigo, tem 42 páginas. Tem gramática para concurso que tem meia página falando do artigo. E esse camarada é muito importante. Então, vamos lá. Primeiro, flexiona em gênero e número, ou seja, masculino e feminino, singular e plural. Vamos definir aqui agora quem é que manda. Qual é o coringa do gênero? Quem é que manda? É o masculino ou feminino? É o masculino. O que isso significa? Vamos supor que aqui fosse exatamente uma sala de aula, eu, o professor e vocês todos aí os meus alunos. Então, tem uma sala com 50 mulheres. Eu iria dizer bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, alunas. Mas se fossem 49 mulheres e um homem, eu diria bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, alunos. Aí você vai falar caramba, é sério? É sério. Basta um homem para mandar em 49 mulheres. Na língua portuguesa, em casa, eu já sei bem como é que é, quem é que manda, né? Agora, qual é o coringa do número? É o singular ou é o plural? É o singular. Sabe por que isso daqui vai ser importante? Num futuro, quando alguém te perguntar se uma classe é variável ou invariável, é só você tentar modificar a palavra. Se ela só pode ficar no masculino e só pode ficar no singular, significa que eu não consegui modificar. Então, é invariável. Agora, a partir do momento que você seja capaz de jogar para o feminino ou então de jogar para o plural, você conseguiu modificar. Então, a palavra é o quê? Variável. Só que é o seguinte, meu companheiro, quando a gente pensa em artigo, além desse camarada flexionar em gênero e número, ele também é capaz de me mostrar se um elemento é conhecido ou desconhecido no universo do texto. E ele sozinho também é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical. Então, no universo de dez classes, ele sozinho é capaz de substantivar todas as outras. Então, caramba, esse cara é importante. E quando eu penso em artigo, eu só tenho dois tipos de artigos. Eu tenho artigo definido e eu tenho artigo indefinido. Como isso funciona? Pode anotar aí, pode pegar agora, já que é uma aula, o teu caderno e a tua canetinha. Então, anota, o artigo definido, ele fala de pessoa ou coisa conhecida no universo do texto. E o artigo indefinido? Ele fala de pessoa ou coisa desconhecida no universo do texto. Como é que isso funciona? Então, vamos lá. Suponhamos que eu esteja falando contigo agora. Então, imagina que aqui tem uma mulher com uma blusa azul e uma calça jeans. esta minha aluna vai entrar pela primeira vez no universo do texto. Se está entrando pela primeira vez é porque é uma aluna desconhecida. Então, eu digo assim, eu tenho uma aluna que está de blusa azul. Agora, vai entrar pela segunda vez. Se está entrando pela segunda vez é porque já é o quê? Conhecida. Então, eu digo, a aluna que está de blusa azul também está de calça jeans. Começou a pescar? Aí, você vai falar assim, ué, cisne, mas eu sempre falo o sol, o mar e a lua e você há de concordar comigo que são elementos conhecidos universalmente. Então, não tem por que indefinir. Aí, você vai pensar, hum, então eu sempre começo uma frase, um texto com artigo indefinido? Não. Depende da sua intenção comunicativa. Como assim, Sidney? em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, eu sempre tenho obrigatoriamente duas coisas, o emissor e o receptor ou o interlocutor, como preferir. O que é o emissor? É o cara que fala. O que é o receptor? É o cara que ouve, que decodifica, que interpreta a mensagem. Até se eu estiver falando sozinho no meio da rua reclamando da vida, eu sou o emissor e o próprio receptor. Entenderam como é que funciona? Então, acompanha aqui comigo agora, vou dar um exemplo para vocês. Então, um exemplozinho aqui para vocês. Imagina que eu vou falar da nossa amiga aqui, a Tadolfa. Quem é a Tadolfa? É uma linda morena de olhos azuis. Maravilhosa. Então, olha só, eu vou falar com você que está em casa. Eu sou o emissor e você é o receptor. Se eu falar um guarda-multor a Tadolfa, eu mostro que eu emissor não conheço guarda. Detalhe, será que você conhece? Eu emissor não tenho como saber neste momento do texto. Pode ser até que você conheça e a gente descobre isso depois. Mas, neste momento do texto, eu não conheço e você, pela minha consciência, também o quê? Não conhece. Então, o guarda é desconhecido. E quando eu falo o guarda-multor a Tadolfa, eu mostro que eu, emissor, conheço guarda e detalhe, mostro que você, receptor, também conhece. Porque se você não conhecesse o guarda, você ia falar assim para mim, ué, cisne, que guarda? E o ato de comunicação não seria plenamente satisfatório. Então, galera, aqui eu mostro que o guarda é conhecido. E aí, o seguinte, essas duas frases poderiam ser num prato cheio para uma questão de concurso, porque elas duas são idênticas gramaticalmente, são idênticas sintaticamente, porém, são diferentes semanticamente. E tudo isso por causa do artigo. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, não é? Só que é o seguinte, eu disse que o artigo também é capaz de modificar qualquer outra classe gramatical. Então, imagina você, meu querido companheiro, resolveu estudar aqui no CID Concurso, no LAC Concurso, ficou extremamente competitivo, seguindo o nosso sistema pedagógico. E você foi aprovado em primeiro lugar no teu almejado concurso. Quem vai ver primeiro no jornal? É a tua mulher. Sabe por quê? Porque na hora, se você não é casado, ela vai ter certeza que vai casar. Opa, agora eu vou casar, não tem mais desculpa. Aí, o que ela vai fazer? Vai ligar para você. Companheiro, sei lá, teu nome é Bruno. Bruno, corre para casar agora que a gente vai comemorar. A tua aprovação em primeiro lugar na prova. Aí você corre para a tua casa. Quando você chega à sua casa e abre a porta, está tudo escuro, várias velas acesas pela casa e pétalas de rosas jogadas pelo chão. E não é um despacho de macumba, é só um clima romântico. Aí você olha para a porta da cozinha e quem está lá na porta da cozinha? A tua mulher numa camisola de seda transparente, lindona, uma taça de martini na mão, ela olha para você e diz assim, amor, o jantar está na mesa. Uau! Com aquele olhar lascivo, todo aquele desejo. E aí, é óbvio que para ser um sucesso este jantar, prato de entrada, ovo de codorna e amendoim, prato principal, ostras, e para beber, um vinho catuaba. Mas vamos deixar de enrolação. Na prova, como é que o camarada utilizaria esta frase? Ele destacaria a palavra jantar e afirmaria ser um verbo. Será que algum aluno embarcaria nisso? Embarcaria, porque a gente aprende a identificar um verbo como? É aquele camarada que eu posso conjugar. Ou seja, eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, eles jantam. Então, pela falta de atenção, de repente, o camarada marca verbo. Só que aqui pode ser verbo? Não. Olha o que apareceu antes da palavra jantar. Apareceu o artigo O. É O jantar. Então, o artigo, ele faz o quê? Ele modifica qualquer classe gramatical. Ou seja, ele substantiva qualquer classe gramatical. Então, aqui não é um verbo. Aqui é um substantivo. E como a gente chama este processo na língua portuguesa? A gente chama de derivação imprópria ou conversão. Então, vamos entender rapidamente só porque a gente chama de derivação imprópria ou conversão. O conceito de derivação, se você está estudando aí na batida, é o processo pelo qual a gente forma uma nova palavra, ou seja, uma palavra derivada, a partir de uma palavra já existente na língua, que é a palavra primitiva. Eu aqui formei uma nova palavra? Não. O que eu fiz aqui? Eu modifiquei, eu converti a classe gramatical. É por isso que eu chamo de derivação imprópria ou conversão. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, não é? Agora, voltando, olha o que tinha ficado faltando. Tinha ficado faltando esta última classe aqui, o pronome. E quando a gente está estudando o pronome numa turma, eu falo assim para os meus alunos, qual é a classe gramatical responsável que ela trabalha em prol do nome? Aí todo mundo diz, pronome. Só que é o seguinte, este em prol do nome não é à toa. É porque ele realmente trabalha pro nome. E quem é o nome na língua portuguesa? O substantivo. Então, isso significa que ele ou vai acompanhar o substantivo ou substituir o substantivo. Então, acompanha aqui comigo. Então, o pronome, como sempre vai trabalhar pro nome, ou vai acompanhar o nome ou vai substituir substituir o nome? Quando esse camarada acompanha o nome, eu o chamo de pronome adjetivo. E quando esse camarada substitui o nome, obviamente, eu vou chamá-lo de pronome substantivo. Como é que isso funciona na prática, Sidney? Vamos lá, acompanha aqui comigo. Deixa eu apagar aqui. olha essa frase aqui. Meu aluno é esperto. Quem é o sujeito? Como é que eu aprendo a identificar o sujeito? Eu vou de cara no verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Sempre, quem ou o quê? Então, quem é esperto? Meu aluno. Tudo isso é o sujeito. Agora, qual é o núcleo do sujeito? Sempre o substantivo, sempre a posição. Então, aqui, o núcleo é a palavra aluno. Aí, o meu. O meu é um pronome. Está acompanhando o nome ou substituindo o nome? Está acompanhando o nome. Então, a primeira análise que eu faço é que é um pronome adjetivo. Se eu aprofundar um pouco mais, aí eu vou dizer que é um pronome adjetivo possessivo. Só que é o seguinte, na escola, nós estudamos seis tipos de pronomes. O demonstrativo, o relativo, o possessivo e por aí vai. E, normalmente, o aluno esquece essa divisão primária, porque é uma divisão primária. Aí, o avaliador se vale desse processo. Então, ele vai pegar a palavra meu, por exemplo, e vai perguntar qual é a classe gramatical. Aí, vai colocar letra A, substantivo. letra B, adjetivo. Letra C, pronome relativo. Letra D, pronome adjetivo. Aí, o aluno, na hora, vai olhar e vai falar assim, ué, questão errada, questão equivocada, questão que vai ser anulada, com certeza, porque o aluno vai procurar pronome possessivo. Só que, qualquer pronome, o possessivo e todos os outros, antes de receberem aquela classificação que a gente conhece, ou serão adjetivos, ou serão substantivos. Então, aqui é óbvio que eu tenho resposta. Eu tenho resposta, letra D, pronome adjetivo. É claro que também é um pronome possessivo. Então, ao invés de ter colocado adjetivo, poderia ter colocado possessivo. O que ele não poderia fazer? Ele não poderia criar, por exemplo, a opção E e colocar pronome possessivo, porque aí eu teria duas respostas. E aí a questão seria, obviamente, anulada. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? Agora vem aqui comigo, olha. Olha este outro exemplo. Ele é esperto. Quem é o sujeito? Ele. E agora, qual é o núcleo do sujeito? O próprio ele. Então, este pronome, ele não mais acompanha o nome, ele substitui o nome. E é por isso que eu o chamo de pronome substantivo. Se eu for aprofundar a análise, aí eu vou chamá-lo de pronome substantivo pessoal do caso reto. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, né? E isso mostra, por exemplo, que não é só a classe gramática ao substantivo que vai ser núcleo do sujeito. Basta ser algum termo com função substantivada. Este pronome aqui está funcionando como núcleo do sujeito. Show de bola? Então, vamos lá, ó. Deixa eu deixar essa tela em branco, porque eu quero lançar um desafio para vocês antes de falar do verbo. Imagina a seguinte sentença. Eu vi ela. Eu vi ela. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Esta frase, está certa ou está errada de acordo com o padrão culto da língua? Está errada, obviamente. Agora, por que está errada? Aí você vai falar, ah, porque é cacofonia, né, cisne? Vela é uma ruazinha pequenininha. Não, não é por isso. Na verdade, está errado aqui porque está quebrando a estrutura sintática da língua portuguesa. E detalhe, por que eu frisei que é no padrão culto da língua? Porque no dia a dia você pode falar, ah, sim, mas é muito feio. É informal. Como dizer, cheguei em casa, por exemplo. No dia a dia você não fala que chegou em casa, que chegou no colégio, que chegou no curso? Está errado para o padrão culto da língua. O correto é chegar a casa, é chegar ao curso, é chegar à escola. O verbo chegar é trabalhar com a preposição a e não com a preposição então no dia a dia você pode falar e ouvir ela. Ah, sim, muito feio. Imagina você que gosta de jogar um futebol, teu companheiro não toca a bola. Será que você vai falar, ô nobre companheiro de profissão, por um acaso você não ouviu passando? Duvido. Você vai xingar e ainda vai falar, você não viu ele passando? É ou não é assim que a gente faz no dia a dia? É. Agora, por que está errado para a prova e a gente tem que se policiar? Porque quebrou a ordem sintática. Eu tenho aqui sujeito, verbo e objeto. E aí é o seguinte, quando eu falo de pronome pessoal, eu tenho o pronome pessoal do caso reto e eu tenho o pronome pessoal oblíquo. Por que se chama pronome pessoal do caso reto? Porque ele auxilia de forma reta a conjugação. Eu digo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, se ele auxilia de forma reta a conjugação, sintaticamente funciona sempre como sujeito daquela oração. É por isso que o pronome pessoal do caso reto sempre será sujeito e o pronome pessoal do caso oblíquo sempre será o quê? Objeto. Então, aqui, o eu, pronome pessoal do caso reto, sujeito, mas o ela está funcionando como objeto direto. Não pode funcionar como objeto direto. Eu até poderia ter como objeto indireto. Eu poderia dizer, Pedro deu flores a ela, mas como objeto direto, jamais. Detalhe, se você pega para estudar um pouco mais a fundo, você percebe que os únicos, os verdadeiros pronomes pessoais do caso reto são o eu e o tu. É por isso que eu não posso falar entre eu e tu. Eu tenho que falar entre mim e ti. Tranquilo? Agora, se eu não posso ter um pronome pessoal do caso reto aqui, o que eu faço? Eu substituo por um pronome pessoal oblíquo equivalente, no caso o A, porque é singular e feminino. Aí eu poderia ter eu via ou então eu a vi. Obviamente, você vai falar assim para mim, Sidney, a gente utiliza o eu a vi. Sim. Só que aí, às vezes, o aluno dá mole e diz que utiliza o eu a vi porque o eu é atrativo. E isso não é verdade. Por que eu vou usar o eu a vi ao invés de usar eu via? Para evitar uma confusão sonora, semântica. entra aqui agora a estilística, por exemplo. Quando eu digo eu vi ela no contexto informal, a intenção é dizer que eu já vi, que já acabou. É um passado que já passou completamente realizado. Agora, se eu disser eu via, parece que eu estou dando uma noção de continuidade, de prolongamento. Então, para evitar isso, eu digo eu a vi, mas o eu não é atrativo. Tanto é que eu posso falar eu te amo e eu posso falar eu amo-te. então o processo de colocação pronominal é facultativo. Tanto faz a próclise ou a ênclise. Depois você vai ver isso na aula de colocação pronominal. Tranquilo ou não tranquilo? E finalmente, vamos falar agora de quem? Do verbo. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Então acompanha aqui comigo. por que o verbo é importante? Qual é a primeira coisinha que vem à tua mente? Aí você vai dizer assim para mim é ação. Beleza. Mas o verbo só é indicação? Não. O verbo também indica o quê? Estado. O verbo só é indicação é estado? Não. O verbo também indica o quê? Fenômeno da natureza. Só que o verbo não é importante só por isso, não. Ele não é importante só porque indicação, estado e fenômeno. Ele é muito importante porque ele é responsável por um processo. E esse, gente, que processo é esse? O processo do sistema SVC. Que processo é esse? É o principal processo do sistema linguístico da língua portuguesa. É isso que a gente usa desde quando começamos a falar. Então aqui é a ordem direta da língua portuguesa. sujeito, verbo e complemento. Agora, por que ele é responsável pelo processo, o verbo? Porque ele vai me dizer quem é ele próprio, quem é o sujeito e quem é o complemento. Então isso aqui, na aula de transitividade verbal, de predicação verbal, você vai aprender isso daqui. É a base para toda a análise dos termos da oração. Porque eu vou entender quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é o objeto direto e por aí vai. Tranquilo? Só que é o seguinte, agora não é o momento. Neste momento da nossa aula, a gente vai entender por que que o verbo é o grande calcanhar de Aquiles de muito candidato em provas. Porque este verbo aqui apresenta desinências. iniciais. E quando eu falo em desinência verbal, o aluno se desespera. Por quê? Porque eu tenho a desinência modo temporal e eu tenho a desinência número pessoal. Ou seja, além do cara ser responsável pelo processo linguístico, ele ainda varia em número, tempo, modo e pessoal. Ou seja, varia em quatro situações. Ele é a classe mais variável de todas. E como é que isso funciona, Sidney? Vamos lá. Número e pessoa, muito fácil. Quando eu penso em número, é só lembrar do artigo. Eu estou falando de singular e de plural. Então, eu tenho o verbo no singular e eu tenho o verbo no plural. E quando eu falo de pessoa, eu estou falando da pessoa do discurso. Ou seja, quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa. só que eu vou ter primeira, segunda e terceira do singular e do plural. Então, aqui, tem primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Quem é a primeira pessoa do singular? É o eu. Quem é a segunda pessoa do singular? O tu. Quem é a terceira pessoa do singular? É o ele ou ela. E quem é a primeira pessoa do plural? É o nós. Quem é a segunda pessoa do plural? É o vós. E quem é a terceira pessoa do plural? O eles ou elas. Só que sejamos sinceros, essa parte é a parte mais fácil. Tanto é que nas provas, quando o camarada vai cobrar isso, ele não cobra número e pessoa, ele cobra modo e tempo. Então, o camarada destaca um verbo e pede para você classificar o modo e o tempo verbal. aí vamos lá. Como é que isso funciona? Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente para você. Agora o bicho vai começar a pegar. Então, vem aqui comigo. Quando eu falo em modo na língua portuguesa, quantos modos nós temos? Nós temos três modos. Eu tenho o modo indicativo, eu tenho o modo subjuntivo e eu tenho o modo imperativo. Como eu vou definir o conceito? A própria palavra já me dá margem para isso. Se é indicativo, é porque indica um fato. Então, trabalha com aquilo que é real, com aquilo que é verdade, com aquilo que é uma certeza. Então, o modo indicativo trabalha com a atitude realista. E o modo subjuntivo vai trabalhar em contrapartida? Se o indicativo trabalha com a atitude realista, com aquilo que é real, o subjuntivo, como vem de subjetividade, vai trabalhar com aquilo que é uma hipótese, com aquilo que é uma possibilidade, com aquilo que é uma incerteza. Então, vai trabalhar com a atitude hipotética. E o imperativo? O que o imperador faz, meu companheiro? Ele manda, ele ordena. Então, aqui trabalha com ordem. Então, vamos lá. Como é que isso funciona na prática? Muito simples. Eu digo assim, João, saia daqui agora. Eu acabei de dar uma ordem. Então, é um modo imperativo. indicativo. E se eu falar assim, o João quebrou um lápis. Nessa hora que eu falei que o João quebrou um lápis, isso é uma ordem? Não. Aí eu te pergunto, é um fato ou é uma possibilidade? É um fato, porque o João quebrou o lápis. Então, aí eu tenho um modo indicativo. E se eu falar assim, o João, o João talvez soubesse as respostas da prova, eu não dei ordem. E eu vou pensar, é fato ou é possibilidade? É possibilidade, porque talvez soubesse a resposta, ele não sabe. Então, aqui é uma possibilidade e por isso seria um modo subjuntivo. Tranquilo? Agora, e quando eu falo em tempo? Aí o bicho pega. É o grande carcará. Só que se você tiver noção disso daqui, para você já está tranquilo. porque se você observar, de um muito tempo já para cá, as provas de concurso público não ficam enchendo o saco do candidato cobrando conjugação verbal. Ele cobra isso daqui, a noção de modo e tempo verbal. E quando eu falo em modo, eu tenho três. Quando eu falo em tempo, eu também tenho três. Eu tenho modo, eu tenho tempo pretérito, eu tenho tempo presente, e eu tenho tempo futuro. futuro. Mas se são três, por que é mais difícil? Porque eles se ramificam. O presente não tem como se ramificar porque é algo pontual, está acontecendo. Mas eu tenho o futuro do presente, e eu tenho o futuro do pretérito. E o pretérito? Eu tenho o pretérito perfeito. Eu tenho o pretérito imperfeito. e eu tenho o pretérito mais que perfeito. Aí olha a pergunta que eu vou te fazer. Sem sombra de dúvidas, qual é o tempo verbal que mais cai em prova de qualquer concurso público? Pretérito. Primeiro, porque é o mais ramificado. e segundo, e mais importante, porque normalmente o aluno sai da escola sem saber a diferença de perfeito para imperfeito e para mais que perfeito. E eu vou te falar, é bem tranquila a diferença. Basta entender o que significa a palavra perfeito. E pode pegar em qualquer dicionário. Quem já é mãe vai entender isso muito facilmente, porque a palavra perfeito significa completo. Como assim? Quando o médico entrega o filho na mão, entrega assim, o filho nas mãos da mãe, ele diz seu filho nasceu perfeito. Significa que nasceu completo, com boquinha, com olhinho, com bracinho, com perninha. Então dizer que um passado é completo significa dizer que é um passado completamente realizado. Então aqui, o pretérito perfeito é um passado completo. completo. Como é que isso funciona? Você pergunta assim pra mim, Sidney, o que você fez ontem? Aí eu respondo, ontem eu joguei bola. E aí diz pra mim, joguei bola, é passado, presente ou futuro? É passado. E não já acabou? Já acabou. Então é um pretérito perfeito, porque é um passado completamente realizado. E o que seria o pretérito imperfeito? Se o perfeito dá a noção de completude, é óbvio que o imperfeito não vai dar essa noção de completude. Vai me dar uma noção de continuidade. Então ó, vai dar uma noção de continuidade. Como é que isso funciona, Sidney? Vamos lá. Você me pergunta, Sidney, o que você fazia há uns 15 anos? Aí eu respondo, há 15 anos eu só jogava videogame. Quando eu digo jogava videogame, é passado, presente ou futuro. É passado. mas eu só fiz uma vez? Não, eu fiz várias vezes. Eu tinha um hábito, uma rotina, ou seja, era um processo contínuo. Então a desinência modo temporal vá, me mostrou que era um pretérito imperfeito. E o que é o pretérito mais que perfeito? Ele é mais que completo. A gente aqui da língua portuguesa costuma brincar e dizer que é o passado do passado. Por quê? Porque na gramática diz que é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Como é que isso cai na prova? Normalmente de duas formas. O avaliador ele pode até pensar vou fazer uma prova para nível médio e vou fazer uma prova para nível superior. Mas isso é independente. Agora, normalmente a prova do nível médio o camarada apresenta os dois verbos para que você possa entender. já na prova do nível superior ele conta com o teu conhecimento de mundo com o teu conhecimento linguístico com a tua possibilidade interpretativa. Então, na prova de nível médio que eu disse que ele normalmente trabalha com dois verbos ele faz assim vamos supor pegar o João e a Maria e o cara começa a criar um texto João e Maria são casados aí ele diz assim João sempre tirava os sapatos que sua mulher usara na festa. E aí você pensa comigo o que aconteceu primeiro? Primeiro o João tirou o sapato ou a Maria usou o sapato? Primeiro, obviamente a Maria usou o sapato. Então, quando eu digo que o João tirava os sapatos que sua mulher usara na festa este usara é um tempo verbal no passado anterior a outro tempo também no passado que é o tirava. Então, aqui eu tenho um pretérito mais que perfeito. Quem é que matou isso para mim? Foi a desinência modo temporal rar. Agora, e teoricamente na prova de nível superior o que o camarada faria contigo? Ele criaria um texto em diálogos. Por exemplo, Pedro e o João. Aí, nessa hora, o Pedro perguntaria assim para o João João, você em 2000 fez faculdade? Aí o João responde assim para o Pedro, em 2000 eu fizera a faculdade de direito. Nesta hora ele me mostra que fez mais de uma faculdade. Porque se ele tivesse feito apenas a faculdade de direito ele responderia em 2000 eu fiz a faculdade de direito. Não importa quantas ou qual faculdade ele tenha feito, mas na hora que ele respondeu que fizera a faculdade de direito ele mostra que utilizou um pretérito mais que perfeito. Ou seja, ele mostra que ali é um tempo verbal no passado, anterior a um outro tempo também no passado. Então aquele camarada o João já havia feito pelo menos duas faculdades. Entenderam o processo? Agora vamos lá. Para você que sempre teve dificuldade com isso eu vou te testar aqui agora. Se fosse uma turma presencial eu ia chamar um aluno agora para poder participar. Como não é a gente vai fazer aqui agora no recanto da tua casa. Então acompanha aqui comigo. Olha a palavra que eu vou botar aqui. cantávamos. Pergunta quantas palavras eu tenho aqui? Aí o aluno às vezes ele fica bolado quando eu pergunto ele responde quatro, duas, três. Fica meio bolado. Só que na verdade eu tenho quantas palavras? Eu tenho uma palavra. Eu tenho aqui uma palavra. Mas por que o aluno às vezes enxerga mais de uma palavra? porque esta palavra pode ser dividida em partes menores. Então eu posso dividi-la em quatro partes menores. Eu posso cortar aqui no cante, aqui no a, aqui no vá e no mousse. E aí é o seguinte, por que que eu consegui dividir esta palavra em quatro partes menores? Porque cada pedacinho que está aqui possui uma significação. Então lembra do morfema que eu falei que era a menor unidade significativa da palavra? Chegou a hora dele. Aqui é um morfema, aqui é um morfema, aqui é um morfema, aqui é um morfema. Então eu tenho quatro morfemas. Quatro morfemas. Que você conhece através de outros nomes mais tradicionais. Como é que é o nome desse primeiro morfema aqui? O nome desse cara é radical. radical ou porque se cair radical é mole, você vai lembrar rapidamente, mas o camarada pode chamar de radical ou base significativa. E aí vamos entender por que que é radical ou base significativa. Por que que o gramático chama de radical? Porque ele quer fazer uma analogia com a raiz da planta. E o que que é raiz para uma planta? É a base de sua sustentação. Radical não remete a raiz? Então o que que é a raiz da palavra? É a base da sua significação. Então é por isso que eu chamo de radical ou base significativa. E como assim base significativa, Sidney? Eu posso modificar qualquer outro morfema. Por exemplo, eu posso tirar e botar um RE. Aí vai ficar cantaremos. E ainda assim eu estou falando do verbo cantar. eu mantenho a base da significação. Mas se eu tirar o cante e botar AM, eu vou falar amar, vamos. E agora eu não estou mais falando do verbo cantar. Eu estou falando do verbo amar. Por quê? Porque eu mudei a base da significação. Tranquilo? Então vamos lá. Continuando, qual é o nome desse outro camaradinha que está aqui? O A. O nome desse cara é vogal temática. A vogal temática tem duas funções. Uma simples, serve de elo entre o radical e as desinências, ou seja, vai fazer a ligação entre o radical e as desinências. E a segunda que é mais importante para nós, que vamos fazer uma prova, ela serve para indicar a conjugação verbal. Então na língua portuguesa eu tenho três tipos de conjugações. Primeira conjugação, terceira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Como é que isso funciona na disposição, na separação? Os verbos terminados em AR ficam na primeira conjugação. Os verbos terminados em ER ficam na segunda conjugação. E os verbos terminados em IR ficam na terceira conjugação. Na língua portuguesa a gente não tem verbo terminado em UR, mas nós temos verbos terminados em OR. E aí o que que eu faço meu companheiro? O que que eu faço? quando eu pego um verbo terminado em OR, eu vou jogá-lo aqui para a segunda conjugação. E qual é a explicação? A explicação é da história da língua. Os verbos terminados em OR, como por exemplo o verbo POR, eles eram terminados em ER. Então o verbo POR era verbo POER. E onde ficava a vogal temática dele? Na letra E. Então é por isso que os verbos terminados em OR, fazem parte da segunda conjugação. Tranquilo? Agora, se a vogal temática faz a ligação entre o radical e as desinências, obviamente depois da vogal temática eu tenho quem? As desinências. Quando aparecem duas, eu vou seguir a sequência. Primeiro, a desinência modo temporal, que eu vou chamar de DMT. Segundo, a desinência número pessoal, que eu vou chamar de DNP. aí imagina o seguinte, eu te pergunto agora, qual é o modo e o tempo de cantar? o aluno, porra, na hora, pira, trava. Tem duas formas de fazer isso, uma é maceteando, é gravando os processos, a outra é entendendo. Eu gosto que o meu aluno entenda, até mesmo, porque se a gente só maceteia, se foge um pouquinho daquilo ali, ele nunca mais vai compreender, então é importante que você entenda, que você seja capaz de refletir. Então imagina o seguinte, quando eu olho para cantávamos e tenho a dificuldade de classificar o tempo e o modo, eu só sinto essa dificuldade porque eu olho o termo isolado, e na língua portuguesa não existe essa classificação isolada, eu dependo de um contexto, então dá para pegar ou não dá para pegar esta palavra e empregar num pequeno texto, tipo, Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja, dá, não dá? Então quando eu digo, Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja, vamos pensar no modo verbal. Aí, nesta frase, é uma ordem? Não. É um fato ou é uma possibilidade? É um fato. Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja, então isso é um modo indicativo. Agora vamos pensar no tempo. Pedro, João e eu cantávamos no coral da igreja, isso é passado, presente ou futuro? É passado, mas eu só fiz uma vez ou várias vezes? Várias vezes. então pretérito imperfeito do indicativo. Está aqui, pretérito imperfeito do indicativo. qual era o outro bizu, cisne? O vá. Toda vez que aparecer a desinência modo temporal vá em verbos de primeira conjugação, cantar, cantava, jogar, jogava, falar, falava, toda vez que isso acontecer, eu terei um pretérito imperfeito do indicativo. Detalhe, é o tempo, esmiuçadamente dizendo, é o tempo verbal e o modo verbal que mais caem nas provas de concurso público, é o pretérito imperfeito do indicativo. Fica a dica, tá? Agora, e qual é a desinência número pessoal? Se eu digo cantávamos, quem é que está cantando? Nós, e o nós é primeira pessoa do plural. Tranquilo? Então, meu companheiro, para você não ficar muito cansado, eu vou parar essa aulinha nesse bloco e no segundo bloco a gente continua as classes invariáveis. Tranquilo? Vai lá beber uma água, tomar um café e volta rapidinho, tá?